É assim, olha, parabéns, você toca na Rádio 89.7, na Nova Brasil, que é a rádio que eu escuto, que eu adoro, porque é uma rádio que prestigia de fato os artistas brasileiros e os compositores, acima de tudo, que é tão difícil hoje em dia eles darem crédito para os compositores, e essa rádio é uma rádio que prestigia de verdade. Então, primeiro, parabéns à rádio, a toda a equipe, por cuidar tão bem da música brasileira, e muito prazer, você é linda, Canta muitíssimo bem, mas a gente quer ouvir inteirinha, agora é com você, solta a voz, Bruna Caram. São sorrisos largos, largos, repletos de azuis, corações atentos, ventos do sul, São visões abertas, setas, despertas, pra luz a emoção alerta, que nos conduz. Sonhos, aventuras, juras, promessas, bestas que um dia acontecerão, você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos, no meu novo universo, serão palagrados. Coração, os artifícios, vícios, deixando de ser os velhos compromissos, pra esquecer. São pontos de vista, uma conquista comum, mesmo pé na estrada, de cada um. Sonhos, aventuras, juras, promessas, bestas que um dia acontecerão, você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos, no meu novo universo, serão palagras no coração. São sorrisos largos, largos, repletos de azuis, corações atentos, ventos do sul, São visões abertas, setas, despertas, pra luz a emoção alerta, que nos conduz. Sonhos, aventuras, juras, promessas, bestas que um dia acontecerão, você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos, no meu novo universo, serão palagras no coração. São os artifícios, vícios, deixando de ser os velhos compromissos, pra esquecer. São pontos de vista, uma conquista comum, mesmo pé na estrada, de cada um. Sonhos, aventuras, juras, promessas, bestas que um dia acontecerão, você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos, no meu novo universo, serão palagras no coração. Palavras do coração. Palavras do coração. Palavras do coração. Palavras do coração. Bruna, você, fiquem, 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 que eu vou pros comerciais, nós vamos escutar mais, não vou embora não. Mas, Bruna, você falou que começou nos Trovadores Mirins, né? Isso. É o grupo dos Trovadores Urbanos, mas pra criança. Entendi. Depois você continuou no grupo, não? Depois que você cresceu, você saiu? Fiquei até os 12 nos Mirins. Aí, fiquei um pouquinho parada, entrei nos Trovadores Urbanos e fiquei até os 18. Ah, fazendo serenatas por aí. Uma vez eu dei de presente pra minha mãe, dos Trovadores Urbanos. Eu acho que eu lembro até da história. Que coisa. É que daí os Urbanos são muitos, cada serenata é um grupo. Mas como é que é esse caminho? Porque muita gente tem, óbvio, o sonho de iniciar essa carreira. O programa Ídolos que tem aqui no SBT não me deixa mentir. A quantidade de inscritos ali pra participar, pra conseguir gravar um CD. Como é que você conseguiu? Qual foi o caminho que você fez, que você traçou pra sair dos Trovadores? E hoje tá aqui no palco cantando com o seu CD. É, é que eu nunca parei de cantar e sempre tive minhas bandas. E no colégio cantava e fazia serenata e tinha já essa ideia. Não queria nunca passar a vida só fazendo serenata. Eu queria cantar sozinha mesmo. Você também, claro, tinha o seu sonho de ter o seu CD e de estar aqui hoje. Eu tive até uma banda grande um tempo, tocamos no Blen Blen, que é uma casa aqui em São Paulo, bem legal. Até que alguém te viu, não? Tem essa coisa? É, daí o Otávio, que é o compositor desse CD, esse CD é autoral, o compositor se chama Otávio Toledo. Ele queria gravar. Essa música, Palavras do Coração, é uma coisa linda essa música, linda, linda, linda. Linda, que tocou bastante na rádio até. É, agora você tá trabalhando essa menina. É, ah, o que tocar a gente tá trabalhando, mas tá tocando essa menina. Então foi ele que a gente chamou pra esse projeto? Chamou minha tia, na verdade, que é cantora, que é a Lucila Novaes. Ela não podia, eu era aluna dela de canto e ela tinha um CD demo meu. Aí ela deu pra ele, ele adorou, me ligou. Entendi. Então também é o seguinte, nunca parar, eu acho que é um caminho, independente do teu tamanho, né? A pessoa que tem vontade, tocar em barzinho, em eventos, eu acho que é o início mesmo da galera. E as pessoas vão ouvindo, né? Você não sabe, mas as pessoas já estão comentando e... Tá aí, Bruna, olha, é muito prazer, você não vai embora, vão ficar com a gente o programa inteiro. Eu vou pros comerciais, porque no próximo bloco eu vou falar de moda, mas eu vou com as imagens do desfile, que são lindas pras meninas que estão assistindo babarem nos homens.